Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma possível skin que vai ser lançada na próxima temporada do jogo, outra skin que é um personagem da Marvel. Olhem só, de acordo com o Licker Hypex, ele recebeu uma informação de um informante anônimo que na próxima temporada vai ser lançada a skin da She-Hulk. Se você não sabe, é a Mulher Hulk que é uma personagem da Marvel também. Só que um detalhe, não foi comentado por esse informante se essa skin da Mulher Hulk vai fazer parte do próximo passe, se vai ser lançada na loja, o que ele comentou é que a skin vai ser lançada na próxima temporada do Fortnite Battle Royale. Então resumindo, de acordo com esses informantes, na próxima temporada vai ter a skin da Mulher Hulk, a skin do Wolverine, a skin da Tempestade e também a skin do Groot, todos eles personagens da Marvel. Mas como eu acabei de falar, não foi informado se essas skins vão fazer parte do passe de batalha ou vão ser lançadas na loja, né, pro V-Bucks ou dentro de um pacote. Mas de acordo com eles, esses quatro personagens vão sim ser lançados aí na próxima temporada do jogo. Então se você gosta muito de algum desses personagens, fique ligado, as skins podem acabar sendo lançadas no Fortnite muito em breve. Só que claro que isso aqui não é 100% confirmado, são apenas vazamentos desses informantes e se de fato na próxima temporada todos esses personagens forem lançados, eu acho que não dá pra duvidar de mais nada desses informantes de confiança, né? Mas enfim, o que a gente sabe, né, praticamente confirmado pela Epic Games, é que na próxima temporada vai ter a skin do Thor, já que ele apareceu em praticamente todos os teasers, na história em quadrinhos, o martelo dele já está no mapa também, então já dá pra dizer, né, que o Thor vai ser lançado na próxima temporada, a skin do Galactus também possivelmente vai ser lançada, apareceu nos teasers de hoje, ele apareceu na história em quadrinhos e pelo jeito vai ser o vilão aí da história da próxima temporada e quem sabe, né, como eu falei hoje de manhã, vai ser lançada no próximo passo de batalha a skin da Sif, que é uma guerreira de Asgard, uma personagem da Marvel também. Afinal hoje, na última página liberada na história em quadrinhos, o Thor, né, aparentemente pediu a ajuda da Sif, que é uma guerreira, tá ligado, como eu acabei de falar, muito poderosa, então quem sabe, ela vai participar da história do jogo na próxima temporada, ajudando o Thor e quem sabe mesmo, ela vai ser uma skin sendo lançada no próximo passo de batalha, mas por enquanto a Sif, né, não é confirmado, e eu acho que o que dá pra confirmar mesmo, né, com 100% é que vai ter a skin do Thor e a skin do Galactus. Mas vale lembrar que amanhã de manhã, mais duas novas páginas vão ser liberadas nos quadrinhos e quem sabe, vai aparecer outro personagem da Marvel que vai ser lançado na próxima temporada, então fiquem ligados, assim que as duas últimas páginas forem liberadas amanhã de manhã, e eu vou ler elas aqui com vocês, né, pra gente descobrir junto o final aí da história em quadrinhos liberada no menu do jogo. E, manos, olhem só, já que eu falei agora sobre vazamentos dos informantes, eu já tinha comentado no canal que eles falaram aí pra comunidade a cena inicial do trailer da próxima temporada, que o trailer vai começar mostrando uma garota, né, em perigo, num beco, e ela vai ser salva por super-heróis. Só que, olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, e esses informantes também acabaram vazando a cena final do trailer da próxima temporada. Olhem só o que ele escreveu aqui, no final do trailer, dois lados ficarão um de frente com o outro, como um confronto no topo de uma colina. De um lado vai ter aí os personagens da Marvel, as skins da Marvel, e do outro lado, algumas skins, né, populares do Fortnite. Então, o Wolverine vai mostrar suas garras, e o Pilly vai mostrar suas garras também. Pra quem não sabe, o Pilly é a skin do Banana, porque eu já tinha falado aqui com vocês no canal que, de acordo com vazamentos, vai ter uma versão Wolverine do Banana, que vai ser lançado na próxima temporada. Então, pelo jeito, né, no finalzinho do trailer da próxima season, de acordo com esse vazamento, não é confirmado, claro. Vai mostrar, de um lado, o Wolverine, né, o personagem da Marvel comum, né, que todo mundo sabe. E do outro lado, a versão Wolverine do Banana, que vai ser uma parada bem engraçada, com certeza. Então, tá aí, né, de acordo com esses informantes, a cena final do trailer da próxima temporada. Claro, nada confirmado. Apenas um vazamento, né, mesmo assim como se trata do trailer. Eu achei um assunto bem bacana pra ser comentado aqui nesse vídeo. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é uma notícia que eu acho bem interessante comentar com vocês, que fala sobre iPhones que estão sendo vendidos com preço absurdo só porque tem Fortnite instalado. Porque, tipo assim, todo mundo sabe, né, por conta dessa treta da Apple com a Epic Games, no momento, o Fortnite foi retirado da App Store. Então, quem compra, né, um iPhone novo, por exemplo, não consegue baixar o Fortnite. E, por conta desse motivo, tem muitos espertinhos, né, vendendo iPhones com preço absurdo só por conta desse teu Fortnite instalado. Olhem só o que fala nessa notícia aqui. iPhones com Fortnite instalado são anunciados por até 25 mil reais. Olhem só que coisa absurda mesmo. O jogo se tornou raro, entre aspas, com a expulsão do jogo da App Store, após a Epic Games incluir meio de pagamento próprio que dribla restrições da Apple, né, enfim, essa treta que todo mundo já conhece. Apple e Epic Games começaram uma guerra que pode definir o futuro da distribuição de Fortnite e muitos outros jogos no iPhone. Enquanto essa disputa não se resolve, algumas pessoas estão tentando lucrar com o fato de que, nesse momento, um iPhone com Fortnite instalado pode ser considerado um artigo raro, anunciando o aparelho na internet por milhares de dólares. O jogo pode ter sido proibido na App Store, mas quem já tinha o jogo instalado no celular poderá mantê-lo por tempo indeterminado. Isso cria uma situação de escassez. Quem tem um jogo tem um item que pode se tornar cada vez mais raro com o tempo, tornando-se item de colecionador. O resultado pode ser observado em plataformas como eBay. Buscando palavras iPhone e Fortnite, é possível encontrar várias pessoas tentando capitalizar com o movimento. No anúncio mais caro, os preços podem chegar a 3.500 libras esterlinas, equivalente a mais de 25 mil reais por um iPhone 11 Pro com o jogo instalado. Então, olhem só, como dá pra ver na tela, tem muita gente tentando lucrar já com essa treta da Apple com o Epic Games, já que o Fortnite foi removido da App Store, anunciando aparelhos com o Fortnite por um preço completamente absurdo. Então, por favor, não comprem aparelhos com esse preço só por conta do Fortnite. Não vale nem um pouco a pena, ok? Obviamente, não há como garantir que esses iPhones continuem sendo escassos. A Apple continua aberta a publicar Fortnite na App Store, desde que a Epic Games aceite suas condições. Isso faria com que esses iPhones caríssimos se tornem aparelhos comuns, sem nenhum diferencial. Também pode acontecer o oposto. O banimento definitivo deve tornar ainda mais raros esses aparelhos, que se tornariam ainda mais valiosos. Então, tipo assim, essa galera que tá anunciando esses iPhones por um preço muito elevado, pode ser que em breve a Epic Games aceite nas condições da Apple e o Fortnite volte na App Store, ou seja, esses aparelhos não tem nenhum diferencial pra custar tão caro, tá ligado? Então, como eu disse, não vale a pena comprar um iPhone só porque tem um Fortnite por um preço absurdo. A minha opinião é que não vale nem um pouco a pena, né? Mas, enfim, eu achei uma notícia bem interessante aí pra comentar com vocês. E só pra fim de curiosidade, isso já aconteceu no passado aí com o jogo Flappy Bird. Olhem só o que eles comentam aqui no final da matéria. E esse movimento não é incomum quando um jogo popular acaba excluído de uma plataforma. Um dos exemplos mais notáveis foi o de Flappy Bird, que se tornou notável em 2014 pela dificuldade e virou febre. No entanto, o desenvolvedor decidiu, sem motivo aparente, interromper a distribuição do game, fazendo com que os celulares com o jogo fossem anunciados por condias astronômicas. Na época, um iPhone com o jogo chegou a receber lances de até 100 mil dólares em um leilão no eBay. Então tá aí uma curiosidade muito interessante, né, sobre o jogo Flappy Bird, que fez muito sucesso há uns anos atrás. O pessoal, né, que tinha o jogo no celular começou a vender, né, por um preço absurdo. Quem sabe, né, no futuro, se essa treta da Apple Epic Games não terminar nunca, os celulares com Fortnite vão ter um custo muito alto também, né, mas enfim, como eu disse, não vale nem um pouco a pena, né, você pagar tudo isso num iPhone só porque tem um Fortnite no momento, afinal, essa treta da Apple e Epic Games ainda não terminou. Mas enfim, achei uma notícia interessante pra ser comentado aqui nesse vídeo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você está ansioso ou não pro lançamento da próxima temporada, sendo bem sincero com vocês, eu estava percebendo muita gente reclamando, né, que a história do Fortnite ia se misturar com personagens da Marvel e tudo mais. Só que nesses últimos dias, quando as histórias em quadril, né, foram liberadas, as páginas e tudo mais, os teasers foram liberados, eu notei, né, que muita gente está mudando de ideia e já está, né, com bastante hype aí pro lançamento da próxima temporada. Por isso, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades, pra todo mundo ficar ligado nas últimas notícias, né, a respeito da próxima temporada do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!